Marcelo Pedro da Silva, ele mora em Jardim Alegre, estado do Paraná É cavalo, 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 cartão postal Coisa boa, hein? Quando a gente diz cartão postal ainda É da tropa do Juninho da Morada, toca a gaita Hoje eu preciso arrumar uma paixão, simbão! Hoje eu preciso encontrar minha paixão, acalmar meu coração E dar um risco Aê, tá no croque, falou lá Marcelo! Alô meu amigo Alex Pereira Essa, abriu a porteira, abriu a porteira, abriu a porteira Bateu lá, bora, vai, cuidado, cuidado, é o cartão postal, cartão postal Duro demais, cai pra dentro Olha o show de cutiano Olha só o que que é roseta na feira Palito Chegou a Ana Cláudia, chegou a Ana Carolina Palmas, palmas, patos de Minas Marcelo Pedro da Silva, Jardim Alegre do Paraná Cartão postal da Cia Guarado, Juninho Fala, Fernando Elias Tá aí o cara que ganhou um carro, seis motos, campeão de Riolândia, bicampeão de Paranapuã E ele mostra toda a sua experiência em cima do animal Ele consegue vencer, consegue neutralizar Manda essa pra minha grande amiga Ana Francisca Ela que corre, que batalha, perde até cabelo Fazendo de tudo aqui e consegue entregar o rodeio com maestria Valeu Ana Francisca, vamos ver a nota Tchau Tchau Tchau